Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, esse é o meu novo celular, que ele não é um celular que eu comprei zero, tá? Ele é usado, mas estava em perfeitas condições. É um celular que foi recém-lançado pela Motorola, é o Motorola G14. É um celular que me atende muito bem nas minhas necessidades. Eu estava com um Redmi Note 9S e também com um Samsung A03. Eu gravava mais que um Samsung A03 ultimamente, porque eu dei o Galaxy... Desculpa, gente, eu dei o Redmi Note 9S para minha filha, que sempre foi o sonho dela. E o celular dela estava bem ruimzinho, dando um monte de defeito, então, como sempre foi o sonho dela, e sabe como é coração de mãe, né? Eu dei o Redmi Note 9S para ela. E aí, fiquei com o Galaxy A03 e estava também gravando com ele, né? Além da minha câmera digital da Nikon, que é a L820. Então, gente, eu estava sonhando com esse celular aqui, tá? Na loja, eu não podia comprar, então, eu comprei usado. Ele é o lilac, tá? Aquela cor liláezinha, que ele tem o cinza e tem o lilás. Tá? Excelente estado de conservação. Já coloquei película, capa transparente e coloquei também esse... Eu não sei o nome disso aqui, gente, mas é um... Aquele negócio de você segurar aqui, ó. Ontem mesmo eu comprei isso daqui, tá? Pra utilizar nele e a película, tá? Pra você segurar assim e apoiar numa mesa. E quando você abre aqui, gente, ele tem dois espelhinhos. Ele tem dois espelhinhos, olha, além de glitter. Eu tô filmando com o Redmi Note 9S da minha filha. Porque, né, não tinha como filmar com ele mesmo pra falar dele. Aí tem esses espelhinhos, olha, gente. Dois espelhinhos. Olha eu lá. A minha mãozinha lá. Ele tem esses dois espelhinhos aqui, ó. Tá? É... Que facilita também você utilizar a câmera traseira como selfie ou gravar vídeos com a câmera traseira. Eu achei lindo isso daqui, gente. É um acessório que eu comprei ontem. Uma lojinha em Madureira. Custou 5 reais apenas. Um acessório muito útil, muito legal, né? Gostei bastante. É um espelhinho. Além de tudo, dá pra retocar o batom, né, gente? São dois espelhinhos. Esse espelho aqui, ele gira. Tem que lidar com cuidado que é plástico, né, gente? Mas ele gira. 360 graus. E esse aqui de baixo, ele fica colado, né? Ele também gira. Tá vendo? Ele também gira. Mas é a parte que cola, é essa de baixo, né? A parte que tem uma fita 3M pra você fixar na capa. E a capa, gente, eu escolhi essa transparente. Por quê? Porque o celular, ele é muito bonito. Eu não queria que tampasse a beleza dele. Então, eu escolhi essa transparente com essas bolhas aqui protetoras. Essa capa custou apenas 7 reais. Foi muito baratinha. A película custou 5, porque eu não ia aplicar na hora. Eu mesma que apliquei. Ficou com umas leves bolinhas. Mas isso com o tempo sai. Se não sair, também não tá interferindo em nada. Tá? É um celular muito bonito, tá, gente? Eu tô muito satisfeita com ele. Já comecei a gravar meus vídeos com ele. Já tem dois vídeos no canal com ele. E eu espero que vocês estejam gostando, tá? Da qualidade do áudio. Que também vai melhorar bastante. Eu comprei dois microfones, tá? Eles já chegaram. Eu só vou buscar. No lugar onde eu pego minhas encomendas. Então, gente. O que eu tenho pra falar sobre esse celular? Esse celular é muito bom. A câmera da frente dele tem um furo aqui na frente, tá, gente? Em vez de ser aqueles entalhes feios da Samsung, né? Tem esse reloginho aqui, ó. Que ele marca a data. Quanto por cento tem de bateria. E a previsão do tempo. Se você clicar nele, vem mais detalhes sobre alarme. E essas coisas que tem armazenado no celular. Eu organizei ele, a parte da frente, em pastas, tá, gente? Eu não coloquei nenhuma foto por enquanto. Porque eu ainda não tirei nenhuma foto legal com ele. Que eu possa colocar com papel de parede. Não tive tempo ainda, né, gente? Eu tava configurando ele ainda. Pra deixar ele a minha cara. Instalando meus aplicativos e tal. Então, não deu pra eu fazer a, né? Colocar foto ainda aqui. E tá bonita essa aqui. Eu gosto desses que eu baixo na Pinterest, né? Esses papéis de parede aqui. Então, gente, o que eu faço? Eu organizo por pastas, tá? A pasta redes sociais eu coloco. WhatsApp, Snapchat, Facebook, Lit. Porque ele não consome muita memória, né? E dados, se você estiver usando dados. O Instagram, o Pinterest, Lit. Que também não consome muitos dados. O Instagram é o único que eu boto original, tá, gente? E esse WhatsApp e o Snapchat. Porque não funciona, gente. O Lit é horrível. Não dá nem pra você colocar foto direito. Eu não gosto, tá? Bom, eu não gosto. E o Telegram, gente. Que se eu pudesse, eu só usava Telegram. Mas quase ninguém tem, né? Fazer o quê? Eu não gosto muito de... Eu gosto mais do Telegram do que do WhatsApp. Na pasta útil, gente. Eu coloquei minhas coisas pessoais, né? Shopping, meu banco, né? Se Negato, que é um aplicativo muito legal. Que eu considero muito legal. Que tem filme, gente. Que até estão no cinema ainda. Eu gosto muito. Fica aí a dica. Foto e vídeo, gente. Eu deixei aqui. É... Uns aplicativos que eu mais usava. Eu tinha um monte, gente. Eu acabei filtrando. Quando fui passar pra esse celular aqui. Fiquei só realmente com o que eu utilizava. Eu tinha um monte de aplicativo de foto. De edição de foto. Que eu nem usava. Então... É... Tem esse foto aqui, ó. É o Fotolab. Tá? Aí você tem a opção de entrar no VIP ou não. Você pode usar ele gratuitamente. Eles aqui oferecem pra você comprar. Mas você não é obrigado, tá? Eu liguei a internet, gente. Porque sem internet eu não tinha como mostrar o aplicativo pra vocês. Então ele tem várias... É... Funções, tá? De você editar fotos, ó. Tem vários modelos aqui. Pra você colocar a sua foto. E se transformar... Nesses que estão aqui, né? Fazer esses modelos aqui. É bem legal. Eu gosto muito desse aplicativo. Eu me divirto bastante. Eu faço desenho. Coloco com essas florzinhas. Assim, alguns são pró, né? Quando eu estou tindo pró, é porque eu pago. Mas quando não tá, gente. Dá pra usar tranquilamente. Tem muitos, ó. Tem muitos que dá pra você usar tranquilamente. E outros que são pagos. Aí você vai ver, né? Ele também faz com que você pegue a sua foto e aprimore. Se a sua foto não ficou legal. Você tem como aprimorar, tá? É... Um outro recurso que tem aqui. Tá legal? Tem categorias. Tem vários estilos aqui, gente. É muito legal. É muito bom explorar esse aplicativo. Gosto muito dele. É um aplicativo muito bonito. Muito legal. Eu adoro. Continuando, meus amores. Tem o Photo Room. Que é onde eu faço as capas dos meus vídeos do canal. E tem vários tipos de... Já tá dizendo que tem que ter uma atualização aqui, ó. Tem vários tipos de... Modelos pra você seguir, né? Ele atualiza toda hora. Trazendo novos modelos. É bem legal. Bem completo, tá? Ele já atualizou aqui. Ele pede pra você começar com foto. Ou você usar um dos modelos que eles têm aqui pré-definidos, tá? Também tem a versão Pro. Mas você pode usar ele no formato gratuito, tá? E aqui embaixo na pasta Seu Conteúdo ficam as suas criações. Continuando, gente. Na pasta Foto e Vídeo que eu abri. Tem a câmera HD. É uma câmera muito boa, tá? Ele tem uma câmera boa aqui. Mas se você quiser efeitos com filtros... Olha, tem propaganda, lógico. Mas se você quiser efeitos com filtros, tá, gente? Tem vários tipos de filtros. Pra você tá usando aqui. É bem legal, tá, gente? Depois eu falo melhor sobre esse aplicativo. Agora não é hora de falar sobre isso, né, gente? Mais detalhadamente sobre o aplicativo. Porque a ideia aqui é falar mais sobre o celular, né? Aí tem o Vídeo Make, que é um aplicativo aqui que eu tenho de edição de vídeo. Eu gosto muito desse aplicativo. O único problema dele é que quando não tem internet, às vezes, ele dá problema. Ontem ele deu um quadriculado, gente. Até peço desculpa aí quem tava assistindo. Deu um quadriculado no vídeo meu. Eu tive que consertar e mandar ele sem edição. Porque tava com a internet fraca aqui em casa e ele não fez direito, tá? Tem esse aqui, gente, que na verdade é uma página, tá? Que eu salvei como... Né? Eu salvei a página da internet. É o cutout.pro, tá? Ele tem várias coisas. Você retirar fundo, ou melhorar a foto, tá vendo? Quando às vezes você tiver uma foto, ela sai embaçada, ela fica boa. Ó, colocar fundo, tá vendo? Trocar o fundo da foto. É... Criar outra realidade, né? Gente, tem muita coisa esse aplicativo, ó. Remover fundo de objetos. Tá vendo? Remover o fundo da foto. Tá? É... Tem muita coisa nele. Tem bastante coisa nele. Tem pra fotos e vídeos, tá? Foto, animação, ó. Tá? Você faz um vídeo animado com as suas fotos. Olha, foto colorizer. Você destaca cores nas suas fotos, muda as cores. Ou melhora as cores. Selfie de desenho. Gente, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Dá até pra fazer foto 3x4 com ele. Depois eu vou falar melhor sobre cada aplicativo, tá, gente? Porque eu me falei, a ideia aqui não é fazer... Falar sobre o aplicativo. Assim, sobre o celular, né? Se pro vídeo não ficar muito longo. Aí, gente, na pasta do YouTube que eu criei, tem o YouTube. Onde eu configuro meus vídeos pela internet. E o YouTube Studio, onde eu respondo os comentários de vocês. Acompanho, né? O meu canal. Aqui embaixo eu deixei o telefone. O Google. E... É... Aquela pasta... Né? De arquivos. E a câmera dele normal, tá? Aí aqui você girando, tem a bandeja de aplicativos, né? Todos os aplicativos que eu tenho. Tá? É só ir passando. Alguns aplicativos que vieram, eu desinstalei. Porque não me interessavam. Alguns jogos, algumas coisas assim, tá? Não me interessou realmente. Porque eu não jogo no celular. Então, nas configurações, gente. Tem como você deixar ele preto, né, gente? Que eu deixei ele preto. Temo escuro. O brilho adaptável eu não gosto de usar. Porque ele tem uma luz mais fraca. Eu prefiro aplicar o brilho de acordo com o ambiente que eu esteja. Você pode configurar a tela de bloqueio. Que é bem legal. Com relógios. Enfim. É muito bonito esse telefone, gente. A tela dela é bem brilhante. E o meu tá no termo escuro. Mas você pode mudar pro claro, ó. Com um toque aqui, ó. Você já muda. Bem legal, né, gente? Ele tem um recurso que eu acho bem legal. Que é a captura de tela com três dedos, ó. Você toca na tela com três dedos pra tirar um print. É só você botar três dedos na tela. E ele vai tirar. Mas é que essa tela aqui da configuração não vai fazer. Mas é assim que faz, tá? Você pode escolher o plano de fundo, configurar. Gestos. Tem bastante coisa pra você configurar também. Tá? Tem bastante coisa aqui. A versão do Android dele é 13, tá? E a Motorola já garantiu que seja atualizado pro 14. Ou seja, pelo menos uma atualização tá garantida aí pela Motorola, tá? Ele tem quatro gigas de RAM. O que pode não satisfazer alguns usuários que jogam muito. Essas coisas, jogos pesados. Não é o meu caso, tá? Mas eu já ouvi falar que ele roda jogos também. Bons. Mas é que não é o meu caso, tá gente? Eu não gosto de jogar. É a versão do Android é 13, como eu falei. Ele tem uma câmera de 50 megapixels. E outra câmera com lente telephoto de 2 megapixels atrás. E na frente uma selfie de 8 megapixels, tá? Ele tem uma câmera de 5, desculpa gente, 50 megapixels atrás, tá? Com uma lente telephoto de 2 para fotos macro. Tá? Tem um flash LED. E aqui na frente, nesse entalhe aqui, que esse é um furo, né? Não é nenhum entalhe, né? É a câmera de 8. Olha, a câmera é muito boa. Principalmente a traseira. Eu gosto muito da câmera traseira. Ela é bem colorida. Não tá focando direito, peraí. Agora focou. Então, gente, olha só. Tô com um tapete aqui na sala de crochê, né? Que é bem colorida. Dá pra vocês verem que ela é bem boa. Bem colorida, tá? E aqui, como eu falei pra vocês, ela tira fotos no modo macro. Tá? Que é com a outra câmera com a lente telephoto. Ou no modo normal. Acabei tirando, peraí. E ela tem as opções de câmera lenta. Cata, vídeo, foto, retrato, pró, pra você fazer os ajustes, se você preferir. E mais, gente, ela tem a captura dupla, que eu achei um máximo, um recurso super legal. Já mostro pra vocês. Tem a night vision, tá? Que é pra adaptar as fotos a condições mínimas de luz, né? Pra luz mais da noite, essas coisas, né? Se você tirar fotos no escuro, ela tira fotos muito boas até quando tá escuro. É muito boa essa câmera. Eu gosto muito dessa câmera da Motorola. Os celulares que eu tive, que eu mais gostei da câmera. Tá uma câmera muito nítida, muito boa. Tem um time lapse, tá? E a captura dupla, como eu falei pra vocês, é um recurso bem interessante. A gente vai ficar meio ruim a câmera da frente aqui. Porque tá muito... A captura dupla, como eu falei pra vocês, é um recurso bem interessante. A gente vai ficar meio ruim a câmera da frente aqui. Porque tá muito claridade aqui do outro celular, né? Então, não sei se vai dar pra vocês verem. Eu também tô aqui de frente pra uma janela que tem muita luz. Mas a captura dupla é basicamente isso. Você filmar com duas câmeras, né? Da frente e a de trás. Eu vou fazer muito vídeo assim pra vocês. Vai ser bem legal. E aí você pode alternar, gente. E como eu falei pra vocês, é o outro celular que tá dando interferência na câmera da frente. Mas enfim, vai ter como você fazer vários tipos de vídeo assim, tá? Reagindo as coisas, né? Eu vou fazer mais vídeos assim. Levantei um pouquinho aqui o celular que eu tô gravando da minha filha. Porque como eu falei pra vocês, a luminosidade da... Tô bem em frente a uma janela. Tá atrapalhando aqui a visualização. Mas fica bem legal, tá? Vocês vão ter oportunidade aí de ver no meu canal. Você pode também dividir assim a tela em duas. Ou deixar pequenininho. Ou alternar assim, né? Alternar, botar maior uma, menor outra. Tá? Bom, gente. Foi isso que eu tinha pra falar sobre o celular. Basicamente. Agora eu vou mostrar só a estrutura dele por fora. Que eu tirei a capinha pra vocês verem melhor. Aqui em cima, gente, ele tem o buraquinho do fone, né? A inscrição Dolby Atmos, tá? Porque ele tem um som estéreo muito bom. É um dos poucos celulares dessa faixa de preço dele que tem um som estéreo. Não sei se dá pra vocês lerem aqui. Mas tá escrito Dolby Atmos. E ele tem um acabamento todo lilázinho na lateral. Atrás ele tem couro sintético, tá? Vegano. Muito gostosa a sensação. Só que eu coloquei a capinha transparente pra proteger ele melhor, claro, né? É um celular leve. Bem leve, tá, gente? É bem mais leve do que o A03 que eu tava usando. E do que o próprio Redmi Note 9S que eu tô gravando aqui, que eu dei pra minha filha. É um celular bem completo, tá, gente? A bandeja aqui de colocar o chip, ele tem dois chips e mais o cartão de memória. Que você pode colocar até de um tera. Ele é um celular bem completo, tá, gente? Eu tô gostando muito. Pra sua faixa de preço, ele arrasa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de clicar no like pra ajudar na divulgação. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!